Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma tag que eu vim responder pra vocês, que é meu mundo no YouTube. Eu gosto muito de responder essas tags pra vocês saberem como que eu me envolvi aqui no canal, como que eu comecei no canal, como que é meu mundo real aqui no YouTube. Então eu vim mostrar pra vocês, são 7 perguntinhas e eu vim responder tudo pra vocês. Então bora lá? Pergunta número 1. Por qual interesse ou por que você começou a gravar vídeos? Bom, eu acho que eu já falei em algumas outras tags. Eu comecei a gravar vídeos porque eu assisti a Pipoca 23, que hoje é a Priscila Paz. Eu confesso que hoje eu não assisto tanto ela quanto antes, até porque, enfim, não venho a casa por quê. Então eu assisti a ela quando era aquele quarto da Hello Kitty, todo da Hello Kitty, enfim. Então eu gostava muito de assistir os vídeos dela. Então eu falei, opa, tem um bom tempo que eu tô assistindo os vídeos dela. Então eu posso entrar nesse meio. Então eu liguei meu celular, comecei a me maquiar. Eu confesso que eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de estar arrumada, bem vestida. Então foi bem fácil, sim, pra mim começar a gravar um canal. Mas primeiro eu criei o blog, que não é segredo pra ninguém, eu criei o blog pra depois ir pro canal. Depois assim, um dia depois. Número 2, você tem alguma vergonha das pessoas verem você nos vídeos? Bom, no começo eu tinha muita vergonha. Tem até uma história engraçada que eu tava no meu terceiro ano, ou no segundo, não me lembro. Que as meninas começam a assistir meus vídeos, gente, no meio da sala de aula. Não sei pra que aquele diretor liberou Wi-Fi. Começam a assistir meus vídeos no meio da sala de aula. E eu morrendo de vergonha, gente, vai me zoar, sabe? Vai ver uma pessoa que eu não sou aqui na sala, enfim, que é o quê? Eu sou bem... como é que eu era? Eu era bem quieta na sala, e aqui eu me solto, enfim. E aí eu fui e falei, gente, e agora? Eu saí correndo, aquele corredor inteiro, até pro banheiro, me trancando no banheiro. A Fabiola, minha amiga, veio ser boba, todo mundo lá brincando e tal. E eu fui, amiga, para, eu não quero que as pessoas assistam perto de mim, sabe? Pode assistir, mas longe. Então, até hoje, assim, de vez em quando, dependendo do vídeo, eu falo para as pessoas assistirem um pouco longe de mim. Eu só não tenho vergonha do meu namorado, mas no começo eu também tinha até dele, mas hoje em dia, não. Não tenho vergonha nenhuma. Número 3. Você já passou situações difíceis aqui com xingamentos? Gente, quem nunca? E foi pessoas que estão próximas de mim, que eu conheço, que eu vejo na rua, que eu vejo quando eu vou ali. Então, já passei, sim, xingamentos e é muito chato, é triste, gente. Esse tal de haters é muito ruim, muito ruim mesmo. A pessoa não tem nada o que fazer, sabe? Para vir aqui e xingar uma pessoa que está trabalhando, querendo ou não, isso é um trabalho. Sabe? Xingando, ofendendo. Teve gente que falou até da minha mãe e é bem triste. Então, eu passei por isso, sim. E eu fui levando para frente, fui respirando fundo, chorando, rindo, orando. Com Deus na frente, gente, nada te impede. Número 4. Onde você grava seus vídeos? Olha, o guarda é ótimo, né? Eu gravo no meu quarto. Eu sempre gravei no meu quarto. Eu nunca gravei fora daqui. O máximo foi no quarto da minha mãe. Então, é sempre no meu quarto, onde eu gravo meus vídeos. Número 5. Você pretende sair daqui um dia? Daqui do canal, né? Seria isso? Bom, eu não pretendo. Sério, mesmo se eu for fazer faculdade, eu vou dar um jeito de entrar com o canal. Eu vou dar um jeito de continuar. De nunca sair, gente. Porque eu amo isso aqui. É onde eu me sinto bem. É o que eu gosto de fazer. Então, eu não pretendo sair daqui do um quiminho, do quiminho, do quiminho. Eu pretendo até quando eu tiver meu neném, gravar um vídeo só com meu neném. Fazer um canal tipo assim. Tipo Flávia e Kalina, só com meu neném. Então, eu nunca pretendo sair aqui do canal, não. 6. Você tem conquistado amizades por aqui? Bom, eu tenho várias amizades. Eu já tenho três grupos, assim, de youtubers. Então, eu tenho conquistado amizades, assim. E também algumas inimizades. Porque teve brigas, ofensas, assim, no mundo das blogueiras que não vem ao caso. Então, do mesmo jeito que eu tenho amizade, eu tenho inimizades. Quem nunca, né, gente? Em qualquer obstáculo... Em qualquer ocasião da vida, eu tenho obstáculos. E esse foi o meu. Um deles, né? Então, eu tenho conquistado amizades, sim. A gente faz parceria, a gente faz sorteios, várias coisas. Então, é bem legal. Pelo sete e última. Quais as melhores palavras que você tem pra falar do YouTube? Bom, gente. O YouTube, ele me ensinou a ser mais, assim, paciente, sabe? Só um pouquinho, assim. Mas me ensinou. Me ensinou também a ser mais, assim, comunicativa, sabe? Falar mais com as pessoas. Ajudar mais as pessoas. Saber explicar. Gente, eu sei explicar coisas, assim, tão fácil. Vocês mesmos falam. Nossa, você explica tão bem o susto doutoral. Você explica tão bem as suas receitinhas caseiras que eu não vejo em outro canal. Então, é esse o intuito mesmo. Explicar bem pra vocês. Então, o YouTube é maravilhoso. Ele me trouxe novas amizades. Me trouxe também inimizades. Onde eu aprendi a quem confiar e a quem não confiar. Me ensinou também a abrir o olho pra quem é bem interesseiro, assim, nesse mundinho aqui do YouTube. Então, me ensinou várias coisas. Isso é bom. E eu gosto. Adoro o YouTube. O YouTube tá no meu cores. Beijo vermelho pra vocês. Então, é isso, gente. O YouTube, querendo ou não, se tornou meu trabalho. Sem querer, querendo, tornou meu trabalho. Então, eu não tive aquela preocupação. Opa, eu preciso trabalhar. Porque, sabe? Depois de certa idade, eu tenho que trabalhar. Mas eu entrei no YouTube há dois anos e tô tendo uma renda com isso. Ou seja, eu trabalho sim. Então, eu não sou nenhuma vagabunda. Não trabalho nenhuma VASP aqui, tá? Então, o YouTube é uma empresa maravilhosa. E eu posso falar. Eu trabalho pro YouTube. Então, é perfeito isso. Então, é isso, meus amores. Se você gostou dessa tag. Não esquece de clicar em gostei pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal. Minha rede social vai tá onde? Aqui, né? Pra vocês me seguirem. Quando eu não estou aqui, eu estou lá com certeza falando com vocês. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.